Música Fala só de amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Fala só de amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Uma sorte que seja homem, que seja homem Sempre chega um momento, sempre chega um momento De cair diante de, isso é sentimento e agora Fala só de amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Fala só de amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Fala só de amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Fala só de amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Uma sorte que seja homem, que seja homem Sempre chega um momento, sempre chega um De cair diante de, isso é sentimento e agora Todo mundo tem um amor, todo mundo tem um amor real Fala só de amor, fala só de amor Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Fala só de amor, eu também tenho meu amor, pois é Eu também tenho meu amor, todo mundo tem um amor Eu sei que a água, água é mole, eu sei que a água, água é mole Fala só de amor, todo dia o nego fala Fala só de amor, chora, chora, Chora só de amor, todo dia o nego chora Fala só de amor, fala, fala negão Fala só de amor, todo dia o nego fala A gente, a gente, a gente fala só de amor A gente, a gente fala só de amor A gente, a gente, a gente fala só de amor